Olá, queridos graças e pais, eu sou o pastor Oswaldo Lobo e como todos os dias estamos em oração aqui para abençoar sua vida. Se você ainda não nos conhece, não nos segue, se inscreva no canal, aperta o sininho para receber todas as informações e compartilha esse momento de oração. Estou aqui com a pastora Fabiola que vai dar uma palavra para você. Boa noite, tudo bem com vocês? Como é que foi o dia de vocês? Espero que tenha ido tudo bem. Graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Um bom dia a todos. E hoje a nossa oração é oração para a salvação. Para você que é entregar a sua vida ao Senhor Jesus, receber a salvação. Ou para você que vai interceder por alguém para que ele receba a salvação. Queridos, em primeiro lugar é importante a gente saber que quais são as marcas de uma pessoa salva. A primeira delas é a marca da confissão pessoal no coração. Então, 1 João capítulo 5 verso 1 diz, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, esse é nascido de Deus e é salvo. O que significa crer que Jesus é o Cristo? Significa você crer que Jesus é o próprio Deus que se fez um ser humano que entrou como uma semente dentro da Virgem Maria e ele se fez em forma de ser humano de carne. E ele era o Messias, o Cristo. Isso que significa a palavra Cristo. O Messias, aquele que haveria de ver. Essa é a primeira. A segunda é a marca da mudança. Então, todo aquele que é nascido de Deus vive do jeito de Deus. Aquele que tem uma experiência de salvação. Ele tem uma transformação pessoal. Se ele roubava, ele deixa de roubar e trabalha. Se ele era violento na sua casa, com sua família, com seu cônjuge, com seus filhos, ele passa a destilar doçura, amor e graça. Ou seja, ele é uma nova criatura. É alguém que mostra que o seu coração foi transformado pelo Senhor Jesus e pelo Espírito Santo. Em segundo lugar, uma pessoa que é salva, ele tem a marca da compaixão. Ele é alguém que é cheio de misericórdia. O perdão das nossas vidas, ele vem quando a gente perdoa os outros. Então, tem muita gente que diz que é salvo, quer ser salvo, mas ele continua com uma atitude, oposição, de conflito com as pessoas. E ele, simplesmente, ele não demonstra todo o amor de Cristo. E o segundo é a marca do comportamento. Quer dizer, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele vai consertar a vida dele. Ele vai, as pessoas que ele odiava e mantinha, algum tipo de guerra pessoal, de animosidade, como adversário, ele vai mudar isso na vida dele. Ele vai passar a se comportar como um filho de Deus. Ele vai abandonar o pecado. É isso que a Bíblia diz como marcas de salvação. Então, você deve se preocupar com isso. E você deve se preocupar em orar para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Então, é uma vida que não é reprovada diante do Senhor. Uma vida que tem fé, que vive pela fé no Senhor Jesus. É uma vida que convida o Espírito Santo para conduzir a sua história. Que reconhece os seus pecados. Todo salvo reconhece que andou em trevas. Ele não fica justificando o pecado. E todo aquele que é salvo, ele precisa entender que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ele começa a se dedicar àquilo que Deus se dedica e importa com a gente. Uma pessoa salva, ele se importa com a santidade. É isso. Ele se importa em manter separado por um relacionamento com Deus. Ele se importa em manter uma vida de relacionamento com o Senhor Jesus. Então, nós vamos orar agora. A pastora Fabíola vai fazer a primeira oração. E depois eu vou orar. Entregando. Você vai orar para entregar a tua vida a Jesus. Ou então, ela primeiro vai orar para que você ore pelas pessoas que não são salvas. Entenda isso. E depois eu vou orar para que você repita uma oração de confissão e salvação em nome de Jesus. Oi, gente. Um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like e compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja. www.institutoexodo.com Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus, eu quero colocar a vida agora de cada um nas tuas mãos. Pedir que o teu Espírito Santo esteja trazendo clareza, entendimento, revelação daquilo que verdadeiramente significa ser salvo. Daquilo que verdadeiramente foi o propósito do Senhor Jesus na cruz. Aquele tudo ali que aconteceu, Pai. Que eles realmente entendam. Que eles entendam a importância de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E de receber a salvação e herdar a vida eterna, Pai. Senhor, eu quero agora interceder por cada um deles, Pai. E retirar toda e qualquer retenção, toda impossibilidade. Tudo aquilo que prende, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que possa ser impedimento para que essas vidas sejam entregues ao Senhor Jesus. Para que eles tenham esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, Deus. Para que a salvação entre na vida deles, Pai. Eu repreendo todo o pecado, todo o mal, tudo aquilo que está fazendo mal, levando eles, Senhor, para mais distante do Senhor, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, Pai. E eu quero agora liberar uma palavra de vida sobre cada vida, Pai. De salvação sobre a vida de cada um deles, Deus. De entendimento da Tua Palavra, Pai. Que a Palavra, Senhor, gere e promova a liberdade, Deus. Senhor, que eles também, aqueles que estão nesse momento, orando, intercedendo, Pai. Para a salvação da Sua família, da Sua casa, dos Seus amigos, dos Seus familiares, da Sua igreja. Aqueles que estão agora clamando para que a salvação entre na Sua casa. Pai, Espírito Santo de Deus, visita cada um deles no dia de hoje. Senhor, visita eles. Que haja, Pai, encorajamento, Pai. Faça com que eles sejam realmente cheios de coragem. E que se posicione, Pai. E que quebre, Pai, toda e qualquer fortaleza. Toda corrente está sendo quebrada agora. Toda resistência está sendo agora destruída, Pai. E nós declaramos e colocamos e consagramos cada vida ao Senhor Jesus. E declaramos a vitória, a salvação, a liberdade, a cura na vida de cada um deles. Na vida da Sua casa e daqueles o qual eles estão intercedendo. Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada pela salvação que o Senhor Jesus nos deu. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos amou. O Senhor entregou o Seu Filho Jesus para nos salvar. E que não haja nenhum engano, que não haja nenhum medo, nenhum equívoco, Pai. Toda palavra que Satanás lança nos ouvidos de cada um deles para trazer impedimento, para que eles se acheguem ao Senhor. Agora nós declaramos que está destruída. Toda a voz de Satanás, seus demônios, tudo aquilo que está acorrentando, está destruído agora, em nome de Jesus. E vidas estão sendo libertas nesse dia. Amém. Amém, queridos. Você que está nos acompanhando, eu quero fazer uma oração de confissão com você. Quero pedir para que você repita cada palavra que nós vamos dizer, porque nós vamos fazer você entregar agora a tua vida a Jesus para que o Senhor Jesus te salve. Diga assim, Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero confessar que eu andei distante do Senhor, que eu me desviei da tua palavra, que eu me afastei e andei no caminho mal. Mas agora eu reconheço que eu sou pecador e que eu preciso da salvação que o teu filho proporcionou para mim na cruz do Calvário. Eu reconheço que teu filho Jesus morreu no meu lugar e ele me salvou do juízo eterno, da perdição do Eterna. Jesus me salvou da condenação do inferno. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor agora. E pela fé eu entrego a minha vida ao Senhor meu Deus, ao Senhor que é o meu Deus e meu Pai. Eu quero sepultar o meu passado de derrotas, de fracassos, de inimizade com o Senhor. E eu quero pedir que o teu, diga assim, Espírito Santo de Deus, entra no meu coração e entra na minha vida. Abre os meus olhos espirituais para que eu possa entender a tua palavra. Eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo seja um selo, uma marca na minha vida de que eu pertenço ao Senhor. Para que nenhum mal me toque. Para que o mundo espiritual saiba que eu pertenço e sou salvo pelo Senhor. Essa é a garantia que eu tenho. É a presença do teu Espírito. Que me convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu olho para trás e reconheço que eu tropecei em cada um dos teus mandamentos. Mas eu coloco a minha vida com o temor do Senhor. Eu faço uma aliança eterna com o Senhor meu Deus, em nome de Jesus. Eu faço um pacto eterno em nome do Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero buscar agora a santidade, a minha integridade diante do Senhor. Porque eu sou uma nova criatura que a partir de hoje vai dar frutos para a vida eterna. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, queridos. Que você tome posse da tua salvação. Dessas orações, dessa declaração que você fez agora. E você seja salvo e liberto. Em nome de Jesus, tá bem? Se você não nos acompanha ainda, não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever no canal, de compartilhar essa oração de salvação. Tem tanta gente precisando receber Jesus e precisa só de um incentivo. Então, pega essa mensagem e transfira. Você que não segue o canal Oswaldo Lobo, se inscreva, tá bom? E compartilha essa mensagem. Se você quiser fazer os nossos cursos à distância, estão numa plataforma cursos.pastorlobo.com Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Exos do Pastor Lobo. por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal. Você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.